Glambox de março no ar! Hoje a gente vai conversar sobre a edição Prazer de março da Glambox. Vamos começar falando sobre essa caixinha que tá a coisa mais linda do mundo. Eu amei essa ilustração. E foi uma caixinha pensada no mês das mulheres com o intuito do prazer, que é descobrir o nosso próprio prazer. Inclusive, Glambox colocou no seu Instagram que iria vir alguns produtos de teor mais sexual ali. E eu fiquei esperando na minha caixinha e não veio nenhum. Então me contentei com os produtos que vieram, que foram cinco produtos full size, o que é bastante coisa. Mas a gente já vai falar sobre isso. Vou começar então com o produto da Glamoury. Não sei se é deles, tá? Eu acho que não é deles porque a estética visual não é deles. Mas achei interessante, tem o mesmo nome, né? Glamoury, que tem o acento, não é. Enfim. Esse aqui é um Derma Radiance, que é um creme hidratante facial. Ele fortalece e aumenta a elasticidade da pele, tá? Tem biotina e colágeno. Será que a gente entra no assunto de colágeno aqui hoje? Eu acho que é um assunto muito extenso. A gente deixa pra um próximo vídeo. Esse aqui diz que é pra todos os tipos de pele. Não testei ainda. Ele não vem lacradinho. Então a gente vai testar, ó. Ele é uma aguinha. Ele é bem leve. Ai, que delícia, ó. Bem levezinho. Já espalhou nas minhas mãos. Super refrescante. Tem um cheirinho gostoso de skincare. Aquele cheirinho típico de esteticista, sabe? Então, achei muito interessante. Vou testar mais e conto mais pra vocês. Eu acho que ele vai ser ótimo pra usar como pré-maquiagem também, sabe? Porque achei que deixou minha pele bem lisinha e deslizante. Então, acho que vai funcionar bastante com maquiagem por cima, né? Falando em creme, também veio da Marquesas Cosmetics. Um Wine Beauty. Que é um Body Firming Gel. Um creme corporal firmador. Que tem centelha asiática. Olha só. Extrato de vinho. Chique. E Gingo Biloba. Tá pra vocês? Então, achei muito interessante. É um gel de massagem de hidratante corporal. Não, um hidratante corporal de massagem. Então, além de tudo, ele também é pra massagear o corpo. E ajuda a manter a pele hidratada, tonificada e firme. Assim, achei interessante. Vocês sabem que eu não sou pessoa do creme corporal. Mas achei interessante. Não tem cheiro. Vamos ver aqui a textura. Ai, é um gel. Olha. É um gel bem aquoso. Um gel. Olha. Olha como é que ele é. É realmente um gel. Ó. Não é nada pegajoso. Que já caiu no meu agrado. Eu gosto de cremes mais leves. Tem um cheirinho gostoso. Nada que vá me atrapalhar com a minha rinite. Que vocês já sabem que eu tenho. Gostei. Ele deixa um aspecto bem refrescante no corpo. Então, pode ser que eu use. Assim. Principalmente depois do exercício físico. Acho que pode ser que eu use. Principalmente no verão. Se ele realmente der essa refrescada no corpo inteiro. Vai ser ótimo pro verão. Próximo produto que veio. É um produto que eu tava muito curiosa pra testar. Faz muito tempo. Eu tinha visto de outra marca. Mas essa aqui é nova pra mim. É um desodorante stick. Esse é o desodorante em pedra. Eu tava louca pra testar isso faz muito tempo. Eu já vi muitas marcas fazendo. E sim, gente. É uma coisa muito diferente. Não sei se funciona. Eu vou testar esse pra ver se funciona. E ele é um desodorante em pedra. Tá vendo? É uma pedra. Uma pedra. Uma pedra. Ó. Uma pedra. Tá vendo? E consiste basicamente em você molhar na torneira ele. E passar nas suas axilas. Então ele é 100% natural. Ele não tem cheiro. Ele não tem alumínio. Que a gente sabe que desodorante normalmente tem alumínio. Não tem para menos. E ele é eficaz contra o odor. Então eu já vi algumas pessoas falando como é que ele funciona. Então pra eu não falar bobagem eu não vou falar nada agora. Mas eu com certeza vou testar. Porque eu já... Eu queria... Eu ia comprar inclusive de outras marcas. Porém eu recebo muito desodorante da Glambox. Vocês já sabem disso. Eu sempre mostro por aqui nos meus vídeos de Glambox. Que inclusive pra quem não sabe eu tenho vídeo de Glambox a todo mês. Eu vou deixar a playlist aqui em cima. Onde eu mostro todos os produtos de todas as Glambox. E eu recebo muito desodorante. E eu adoro receber desodorante. Porque eu não preciso ficar comprando. Não é mesmo? Então isso aqui dura até um ano. Um ano. Tá gente? Então eu sempre quis testar. Não era dessa marca que eu tinha visto. Eu ia comprar. Acabei ganhando aqui na Glambox. Dessa marca eu não conheço. Mas é o mesmo princípio de ser simplesmente uma pedra. Eu achei genial isso. Realmente se funcionar vai ser uma mão na roda. E tivemos mais dois produtinhos aqui. Começando com o produto da Glambox. Porque a Glambox tem uma marca de maquiagem e uma marca de skincare. Eu recebi um skincare dessa vez. Que é uma Del Colônia. Adorei receber isso aqui. E apesar de eu ser muito chata com cheiros. Eles me mandaram de baunilha. E eu adoro baunilha. E eu achei uma gracinha. É de vidro, tá? É de vidro. Mas eu achei a embalagem simples, prática e funcional. E o cheiro é bem docinho. Do jeito que eu gosto. Adoro perfume doce, gente. Eu adoro perfume doce e perfume cítrico. Esse aqui é um perfume bem docinho. Eu gostei bastante dele. Eu ainda não usei pra saber se vai me dar dor de cabeça ou não. Eu sei que vocês vão falar. Nossa, mas você tem rinite. Fala que tem problemas com cheiros e gosta de perfume doce. Pois é. Eu gosto de perfume doce. Doce cítrico. Então, mas eu com certeza vou testar mais esse perfume. E conto pra vocês depois se ele me deu dor de cabeça. Se atacou a minha rinite ou não. Por enquanto, pelo que eu senti aqui, não aconteceu nada. Então vamos ver como que vai acontecer depois de algumas horas. E por último, mas não menos importante, recebi um batom. Um batom da Biang. Eu nunca tinha testado nenhuma maquiagem da Biang. Eu já testei os primers deles, que eu adoro. Mas maquiagem não. E eu recebi essa cor de Caramelitius. Essa cor é a cor Real Nude 50. E ele é um tom bem quentinho. Não sei se vai ficar tão bem em mim, porque eu prefiro tons mais... Prefiro tons um pouco mais frios. Mas ele é muito bonito. Bem fininho. Super pigmentado, como vocês estão vendo. E ele ainda não secou, por isso que ele tá brilhoso. Mas aqui diz que ele é mate. Tá? Achei muito bonita a fórmula em si. A cor também é muito bonita, só não é basicamente do meu agrado. Eu vou testar com certeza e vou ver se eu consigo funcionar pra mim. Mas de qualquer forma eu consigo usar ele nos meus atendimentos. É uma cor que sai muito nos meus atendimentos. As pessoas gostam muito de usar batom nude, assim. Então acho que vai funcionar muito bem. E é isso, gente. Esses foram os produtos que vieram na Glambox de março. Edição Prazer. Lembrando sempre que, pelo amor de Deus, isso aqui pode parecer Cheetos. Pode ter cheiro de Cheetos, mas não é pra comer. Gente, pelo amor de Deus. Eu já vi a gente no Instagram da Glambox falando que comeu isso aqui. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. No geral, é uma edição ok. Que eu gostei muito da caixinha. Gostei dos produtos que vieram. Gostei dos produtos que vieram, apesar de não ser muito a garota do creme corporal. É um creme que eu senti um pouco de frescor. Ele não tá nada pegajoso. Então acho que eu vou conseguir usar. Fiquei muito feliz em receber esse batom nude, a colônia de baunilha e principalmente esse desodorante aqui em barra, em pedra, que eu tava muito curiosa pra testar. Eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionada porque achei que havia algum lubrificante, algum gloss, assim, mais pra desbrincadeirinhas, assim. Porque eu vi que ia ter nessa edição, mas infelizmente a minha edição não veio. Mas foi uma edição ok, eu gostei. Achei que fez parte ali do tema de prazer, né? Afinal de contas, foi uma edição dedicada ao mês da mulher. Então achei interessante, achei ok. Uma edição ok. Não foi uma das minhas edições favoritas, mas também já teve piores. Então achei ok. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me deixa aqui embaixo nos comentários se você já recebeu a sua Glambox. O que que veio nela, se você recebeu o gloss lubrificante ou outras coisinhas. Outras coisinhas mais adultas que a Glambox falou que ia mandar. Eu quero muito saber o que vocês receberam, se vocês receberam coisas iguais a mim, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Me deixa aqui embaixo que eu vou adorar saber a sua opinião. Não se esquece de se inscrever no canal porque todo mês a gente tem vídeo de Glambox por aqui. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo. Tchau! Tchau! Tchau!